Matéria de mundo agora, Javier Milley, que é o presidente da Argentina, viaja ao Texas, estado dos Estados Unidos, para se encontrar com o Elon Musk. Ele vai se reunir com o bilionário nessa sexta-feira na fábrica da Tesla. Tesla, que é a fábrica de carros do próprio bilionário Elon Musk. A informação foi confirmada nessa quinta-feira pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni. O presidente da nação vai à fábrica da Tesla no Texas, na próxima sexta, às 10 horas. Lá ele também vai se reunir com o Elon Musk, informou o porta-voz no X. Nessa quarta, em Miami, Milley esteve em uma cerimônia judaica, onde foi reconhecido como embaixador internacional da luz em uma sinagoga. Os dois que, inclusive, já tiveram várias rasgações de contatos, já se falaram por meio das redes sociais. E, de acordo ainda com a agenda do presidente argentino, nessa quinta, ele esteve com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, na parte da tarde, ele discursa na Universidade Internacional da Flórida, que, como eu disse, dá amizade entre os dois. Desde que Milley passou a concorrer à presidência da Argentina, ele e Musk tiveram aí trocas amigáveis nas redes sociais. Em novembro do ano passado, quando o argentino venceu as eleições, Musk respondeu a uma publicação no X, que anunciava a eleição de Javier Milley. Em janeiro deste ano, Musk também rasgou elogios ao discurso de Javier Milley no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Então, aí, mais um encontro interessante. Vamos ver como é que vai ser esse encontro entre Javier Milley e Elon Musk nessa semana de embates entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Isso já na esfera do Brasil.